Nós cumprimentamos a igreja local Aqueles que estão nos acompanhando pela rádio, TV Web, Manaim Com a paz do Senhor Jesus Nesta hora nós vamos dar início ao nosso culto de glorificação Em nome do Senhor Vem daqueles que puderem, vamos nos ajoelharmos Para clamarmos ao Senhor nesta hora Amado Deus, nesta hora nós clamamos Pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Quando suplicamos de Ti, ó Deus, o perdão A libertação A comunhão com Teu Espírito Santo E pedimos, ó Deus, que neste culto o Senhor alegre os nossos corações Visita-nos, ó Deus E faça com que venhamos sair daqui cheios de paz, de alegria E renovados pelo poder do Teu Espírito Santo É o clamor, ó Deus, que a Ti fazemos Em nome de Jesus Amém Deis assentar Crucificado Foi meu Jesus Vamos louvar ao Senhor Crucificado Foi meu Jesus Glória e ocorre Sofreu na cruz Caminho novo Nos consagrou Ao santuário Do Rei Senhor Na Sua presença Eu entro assim Pelo Teu sangue É Teu por fim Vem ser propício Ao pecador Já me alcançaste O Teu amor Teu triste estar Ele mudou Ele mudou Em nova vida Me transformou Confesso agora O Seu perdão Confião Confiando a Ele Meu coração Confiando a Ele Meu coração Perdeu por mim Perdeu por mim Vem ser propício Ao pecador Já me alcançaste O Teu amor O Teu amor Glória a Jesus Glória a Deus 165 Maravilhosa graça Glória a Deus Glória a Deus A Calma Calma pela Maravilhosa Graça De Jesus Graça com maravilhosa Graça de Jesus Alta como firma O somethin Amin les ó E sem fim Graça com maravilhosa Suficiente a mim É maior que a minha vida E hoje É maior que o meu Vem cá ouvir O nome de Jesus Engrandecer E glória Maravilhosa Graça Mão ricas bênçãos Traz O seu poder Transforma O pecador Vá-las Sou salvo A verdade Nova eternidade Pela maravilhosa Graça De Jesus Graça com Maravilhosa Graça de Jesus Alta como Filma, reto, alta e sem fim Graça Com Maravilhosa Suficiente a mim É maior que a minha vida E hoje É maior que o meu pecado Viu O nome de Jesus Engrandecer E glória Glória a Jesus Glória a Jesus Nesta hora As crianças Intermediários E adolescentes Juntamente com a igreja Iremos cantar o louvor ao Senhor Glória a Deus Voltará pra mim buscar O meu coração Anseia Glória a Deus Glória a Deus Nesta hora Especial Onde toda lágrima Ele vai enxugar Glória a Jesus A minha cabeça A minha cabeça A acesa E o olho na portinha Também há Por isso eu amo Por isso eu amo Paranata Vem Senhor Jesus Paranata Vem Senhor Jesus A tua igreja te espera A tua igreja proclama Vem sim Vem Jesus Glória a Jesus Glória a Deus Paranata É o grito da igreja Paranata É uma palma de vida Paranata É o despertar do som É a esperança Na hora e vida Paranata É o grito da igreja Paranata É uma palma de vida Paranata É o despertar do som É a esperança É a esperança Na hora e vida Glória a Jesus Este é o nosso grito Paranata Glórias a Deus Aleluia Glória a Jesus Por isso eu amo Por isso eu amo Paranata É o grito da igreja Paranata É uma palma de vida Paranata É o despertar do som É a esperança da alma levida Paraná, até o trigo da igreja Paraná, até o campo de vida Paraná, até o despertar do sol É a esperança da alma levida Paraná, até o tempo de vida Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluias As crianças intermediárias que desejarem poderão glorificar o nome do Senhor Senhor, nós te glorificamos pela vida da minha mãe, do meu pai Sim, meu Deus Glória a Jesus Glória a Jesus É o amor de Deus A causa de nós sermos consumidos É o amor de Deus A causa de nós sermos consumidos Pois ainda que passamos pra merecer Nunca merecemos Glória a Jesus Glória a Jesus Bendito seja o Senhor por este amor Glória a Deus Glória a Deus Ele nos guarda Glória a Deus 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 Livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, verso 1 e 2, eu estarei lendo o verso primeiro e toda a igreja poderá ler comigo o verso número 2, todos localizaram, as crianças estão localizando, vamos ler, eu vou ler o verso primeiro e depois juntos nós vamos ler o verso 2, Abacuque diz assim, oração do profeta Abacuque sobre Sijianote, todos, ouvi Senhor a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia, adoramos eterno Deus o teu nome, te bendizemos e pedimos que possa o teu Espírito Santo falar conosco através da tua palavra, agora nós assim oramos em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Na ira lembra-te da misericórdia, meus irmãos, todo o livro do Velho Testamento, a Bíblia, ela tem um sentido quando nós nos atentamos para o aspecto profético, porque quando nós falamos de aspecto profético, nós estamos falando de uma palavra que rompe todas as barreiras, inclusive a do tempo. Nós, seres humanos, mortais, temos uma barreira que é o tempo. Apesar de, na criação, o Senhor nos fez eternos como Ele. Mas todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E agora nós vivemos com esse limitador que nos assusta, né, que é a morte. Que se tem uma certeza que todos nós temos, é que nasceu, um dia vai morrer. Mas é muito importante nós entendermos o aspecto profético para nós. Os profetas menores, na qual está inserido Abacuque, eles sempre estiveram, se nós observarmos os profetas menores, nós vamos observar que as maiores das profecias trazidas por eles, eles falam justamente dos últimos dias. Eles falam, relatam sobre a igreja que viveria o tempo do arrebatamento. Ou seja, aquilo que nós já temos aprendido e mais do que sabemos que é o tempo do breve. Breve, quer dizer, breve Jesus vai voltar. Então, todas as profecias culminam para isso. E eu vou fazer uma pergunta. Nós somos essa igreja? Com que certeza você pode afirmar para as pessoas que você faz parte, não estamos falando de denominação, da última igreja? Da igreja do arrebatamento? Será que nós podemos afirmar que nós somos essa igreja? Se estivermos atentos às profecias e o aspecto profético, não temos dúvida disso. Sim, nós somos essa igreja. Até porque, se nós lermos no capítulo 2, no verso 3 e 4 desse mesmo livro, Abacuque fala o seguinte, o Senhor fala a Abacuque e diz assim, Porque a visão ainda é para o tempo determinado. E diz assim, E até o fim falará, e não mentirá, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E ainda diz mais, E o justo vai viver pela fé. A igreja dessa hora, ela caminha assim, ela caminha pela fé. Nós não caminhamos pelo racional, porque eu acho, porque as pessoas pensam, vão se juntar e trazer uma opinião de todo mundo. Não. Muitas vezes, andar pela fé, é ser contrário à opinião. É ser contrário ao que nós achamos. A Bíblia, tem muitos ensinos sobre isso. Abraão, não tinha lógica de sair da parentela dele, e ir para um lugar que ele não sabia. Ele saiu. Noé, o Senhor disse para Noé notificar o povo, do dilúvio, e mandou ele construir uma arca, no lugar que é deserto, e em cima do monte mais alto que tinha. Não tem lógica. Meus amados, há uma igreja que nessa hora está se preparada, já está preparada. Há um povo que nessa hora está pronto da partida. O texto fala a respeito disso. E o que que, o que que Abacuque viu? Nós fomos ver lá no capítulo, no início do capítulo do livro de Abacuque, ele estava falando desse cumprimento cabal, daquilo que nós estamos vendo nessa hora. Nós estamos podendo ver o que diz a Bíblia, que os profetas que vieram antes de nós, desejariam ver e não viram. Por mais difícil que sejam nossos tempos, quando nós falamos de vida espiritual, nós somos privilegiados. Porque os sinais não nos deixam enganados. O homem não tem direito de dizer, ah, eu não sabia. Não existe como. Nós estamos dentro desse processo. O que que Jesus disse? O que que nós afirmamos que sabemos que somos a igreja? O Senhor Jesus disse lá no capítulo 24 de Mateus, que haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, a violência multiplicaria. Ele fala disso tudo. A enfermidade surgiria. E o que que Abacuque viu? Lá no início do livro, Abacuque no capítulo 1º disse, ô, violência. Abacuque via violência. É a mesma coisa que Jesus falou. Ele via violência no tempo presente. Ele não viu no tempo dele, ele viu agora. Uma violência desenfreada. Eu pergunto, não é isso que nós estamos vendo? Abacuque estava vendo os nossos dias. Abacuque diz o texto lá, ele estava vendo iniquidade, vexação, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxando, a sentença não sai. Eu pergunto aos irmãos, será que ele estava vendo outro tempo, a não ser o nosso tempo? Abacuque estava vendo o que nós estamos vendo. E por isso Abacuque, ele ora. E por isso ele faz a oração. Diante de toda a situação, ele levantava um clamor a Deus. E meus irmãos, meus amados, nessa hora, há um povo que tem feito assim. Diante desse caos do mundo que nós vivemos, mas há um povo que ora de manhã, ora meia-dia, ora de noite, madrugada, Senhor, tem misericórdia. E ele diz assim, ouvi. Interessante, observa bem, ele diz assim, ouvi Senhor. Eu pergunto aos irmãos, quem está querendo hoje, no mundo de nós, ouvir a Deus? As pessoas ouvem de tudo. E eu vou dizer, é um privilégio ouvir. Hoje ninguém tem tempo para ouvir, nem família. Marido, às vezes, não tem tempo de ouvir a mulher, a mulher não tem tempo de ouvir o marido. O pai não tem tempo de ouvir o filho, o filho também não tem. Eu pergunto, é esta ou não é a situação que nós vivemos? Mas diz a palavra que Abacuque ouviu. E meus irmãos, nós somos privilegiados que nós temos ouvido. Ele ouviu o Senhor, nós temos ouvido. Amo o Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Há uma igreja que nessa hora clama, mas tem, estamos com nossos ouvidos abertos, para ouvir a voz do Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor está determinando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há um povo que tem ouvido o Senhor. Ouvir o Senhor, fala de sensibilidade. Fala do toque das trombetas. A igreja nessa hora tem podido ouvir a voz do Senhor, porque o toque da trombeta era um sinal para Israel. Era um segredo para Israel. É um segredo para nós como igreja. O mundo não está percebido disso. O mundo dorme. Mas há uma igreja que está atento, que conhece os segredos do Senhor. O toque da trombeta fala dos sinais. Ele diz, ouvi o que? A tua palavra. A palavra é a boca de Deus falando com a igreja. A palavra é Deus falando conosco. Ele diz assim, ouvi-se a tua palavra e temi. Diz a Bíblia que o temor é o princípio da sabedoria. Meus amados, eu vou perguntar aos irmãos. Temer é dar crédito. As pessoas gostam de falar de cristianismo. As pessoas gostam de falar de religião, que Jesus é bonzinho, sim. Mas quem está ouvindo e colocando em prática? Jesus disse, um homem prudente e fiel é aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática. Não é o que ouve e acabou. É o que ouve e pratica. É o que ouve e que vive. É o que ouve e que dá crédito. E por isso que Isaías, lá no capítulo 53, diz, quem deu crédito a nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, nós glorificamos, porque nós temos dado crédito e o braço de Deus poderoso tem estado para nos proteger. Isaías diz isso. Quem deu crédito? As pessoas estão falando de Jesus toda hora, mas esquecem de dar crédito. Crédito é ouvir e praticar. É ouvir e ter temor. É ter sensibilidade. É ter comprometimento. É saber que Deus não está falando de uma religião. Às vezes as pessoas querem que as suas opiniões prevaleçam. Não, não existe isso. O que prevalece na obra de Deus é a vontade do Senhor. É o que o Espírito Santo está falando. Ele diz assim, ouvi a tua palavra e temi. Ele diz assim, ó, aviva a tua obra. Aviva a tua obra ao longo dos anos. No meio dos anos as notifica. O que Abacuque estava dizendo é que a obra de Deus não é algo passageiro. Não é algo que começa e acaba. é algo que permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas minha palavra permanece para sempre. No meio dos anos. E as notifica. Meus irmãos, o que é notificar? É você receber, é dizer o seguinte, ó, você não tem desculpa, você já sabe, você está notificado. Nós como igreja, não existe desculpa para nós. Nós já fomos notificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos notificou. O Espírito Santo nos mostrou que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não há desculpa. O homem não pode dizer, ó, estou enganado. De forma alguma. Por isso Ele diz, aviva a tua obra ao meio dos anos. E as notifica. São sinais. ou seja, aquilo que eu falei se cumpriu. Os sinais que Jesus deixou têm se cumprido literalmente, cabalmente. O homem não está enganado. As pessoas sabem, se fazem de enganado. E diante desse quadro, Abacuque diz, Senhor, mas olha, na ira, na ira por quê? Diante do pecado, diante do descaso, diante dessa situação toda de trevas, de opressão, de violência, de mentira, de engano, de fome, de peste, diante de todos os sinais, na ira, Senhor, lembra-se da misericórdia. E o profeta diz assim, lá em Lamentações, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque naturalmente, irmãos, era para nós sermos consumidos pela situação que estão aí. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã, ela se renova para nos dar uma nova expectativa. Ela se renova para vencer o pecado. Lembra-se, Senhor, da misericórdia. O profeta Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E Ele usa o enquanto para dizer que vai haver um dia que ninguém vai achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. O Espírito Santo tem estado no nosso meio. E esse é o motivo de alegria. Ele não nos deixa enganados. Ele tem nos notificado. Ao longo dos anos, Ele tem notificado. A cada sinal, a cada trombeta que toca, nós podemos dizer Maranata. 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 O Senhor Jesus vem. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Nós somos frutos, meus irmãos, da misericórdia de Deus. Porque Ele não olhou para nossas falhas, não olhou para nossas razões, mas Ele olhou com olhar de amor para nós para nos perdoar e nos inserir nesse projeto glorioso de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Na ira, Senhor, lembra-te, lembra-te, Pai Eterno, lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor de glorificação ao nome do nosso Deus. Oh, Senhor, oh, és tão puro de olhos e não podes ver o mal e injustiça podes contemplar. Glória a Deus. Escolta, Senhor, a nossa oração vem ouvir e aviva, Senhor a Tua obra A Tua voz escutamos com demor Nós sabemos que o Teu juiz sobreviver a toda a terra A ira, oh, Deus vem ter misericórdia de nós e aviva e aviva a Tua obra a Tua obra Senhor na Tua vida oh, Deus vem ter misericórdia a Tua vida a Tua obra a Tua obra Aleluia Glorifica o Senhor aviva o Senhor a Tua obra no meio dos anos Abacuque estava falando de algo que era eterno ele não estava falando dentro do universo criador porque o universo criador tem limite tem tempo tem fim mas ele estava falando de uma obra dentro do universo redentor e o universo redentor é eterno não está dentro do tempo do homem não tem interferência humana de eternidade a eternidade Tu és Deus por isso que o profeta quando ele fala lá no capítulo no verso 5 ele diz assim ele fala assim que o Senhor né quando ele fala respeitado ele diz eis que realiza uma obra que quando for contada não crereis a obra que Deus está realizando não é obra racional que alguém pode dizer para o outro ai sim não é não se entende assim não não é pelo intelecto do homem não eu sou inteligente não não é uma obra que é revelada pelo Espírito Santo para isso você precisa ouvir o Espírito Santo por isso que o profeta diz eu ouvi eu ouvi a palavra de Deus eu fui sensibilizado não foi pelo pastor não foi para o líder religioso não foi pela denominação mas eu fui sensibilizado porque o Espírito Santo falou comigo a experiência de Paulo foi a mesma ele queria matar tudo quanto é cristão mas o dia que o Senhor Jesus falou com ele no caminho da máscara ele falou agora eu fui notificado agora não tem desculpa meus irmãos nós estamos alegres porque um dia nós fomos notificados pelo Espírito Santo e nós estamos convictos estamos vivendo esse momento da igreja o momento do arrebatamento ouvi a tua palavra Senhor e temi notifica ao longo dos anos na ira lembra-te da misericórdia glorificamos eterno Deus o teu nome te bendizemos porque a tua palavra tem sido a nossa bússola a nossa direção o nosso abrigo a nossa segurança nós te bendizemos por isso e pedimos que o Senhor aceita o nosso louvor a nossa gratidão por esta obra gloriosa que o Senhor tem revelada aos nossos corações e possa agora o Senhor nos levar para os nossos lares guardados e protegidos pelo poder do sangue de Jesus e agora em teu nome dizemos que o grande amor de Deus nosso eterno Pai a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o poder e a consolação do Espírito Santo repousa sobre nós e sobre todo o povo do Senhor aqui e agora em toda parte até o dia glorioso da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém a igreja pode se assentar o nosso culto está encerrado cumprimentamos todos os nossos irmãos presentes na igreja local também que estão recebendo essa transmissão rádio e TV Web Manaim nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Amém Amém